Eu sou o Sammy Dweck, para aqueles que não me conhecem, mas já sou uma figura um pouco conhecida, vamos dizer assim, carimbada, para utilizar um jargão bem brasileiro, em relação à eletroacústica. Eu venho para comemorar os 30 anos de um amigo cliente, Abraham o nome dele, depois vou me reservar para não citar maiores detalhes sobre isso, mas festejando 30 anos que ele tem um produto na casa dele e recentemente comprou um receiver para poder acompanhar a caixa antiga dele, da qual ele não se desfaz. Mas a questão não é especialização em acústica, a questão é exatamente de onde vem essa reputação, como é que a coisa funciona. Esse vídeo pode ser um pouquinho longo, mas conta uma história verídica, e conta uma história muito interessante, e muito especialmente conta também sobre um futuro, que não é mais meu, mas que é dos meus alunos, das pessoas que têm uma sensibilidade ou então alguma coisa semelhante ao meu trabalho já desenvolvido há anos. E esse assunto, esse nome, tem nome e sobrenome, chama Olenik Mori, ele tem um sobrenome oriental, como eu tenho muitos amigos orientais em várias sociedades, mas a questão não é ser do Oriente, a questão é ser determinado desafiador. Essa marca é uma nova marca de caixa acústica, que nasceu há um pouco mais de dois anos, mas fruto de mais de um ano e meio de trabalho. Eu costumo dizer para o Luiz Gustavo, que é justamente um engenheiro novo ainda, há 28 anos, mas brilhante. Brilhante. Começou a trabalhar muito cedo, e começou a trabalhar com a colaboração do próprio pai dele, que não é nada por acaso também, trabalhava na CCE junto com Isaac Werner. Eu preciso contar a história do Isaac Werner, porque tem alguma coisa a ver também, como eu trabalho em caixas acústicas. Isaac Werner foi fundador da CCE, e atrás dele várias marcas e vários produtos. Isaac, ele frequentava o Círculo Militar em São Paulo, perto do Junésio de Ibirapuera, e eu também, numa época em que o Teatro Municipal estava em Reforma. E os grandes amantes de música de todos os tipos, eu costumava dizer, na época você encontrava desde banqueiro até porteiro de prédio, todas exatamente a mesma coisa, especialmente amantes da ópera italiana. chamava Verde Opera Club. Então, tem uma relação também, não vamos dizer afetiva, tem uma relação absolutamente musical, que começou há 30 anos atrás, quando agora, recentemente, exatamente essa semana, eu recebo uma mensagem agradecendo o meu trabalho, uma simples indicação. Então, isso é muito interessante, porque, depois dessa fala, eu vou colocar uma sequência de imagens e assuntos sobre essa nova marca, que deve ser levada em consideração. Eu sou finito, já estou com 75 anos. O jovem Olhenik Mori começou com 13 anos, e trabalhando em circuitos analógicos, como poucos sabem fazer. Isso me seduziu, que se desenvolveu numa grande amizade, e depois o Luiz Gustavo me ligava, de tempo em tempo, o Sr. Samy, como funciona isso, como funciona aquilo? Falei, Gustavo, seguinte, se quer realmente mergulhar nesse assunto, vamos embora. Vai te levar um tempo, e assim nós vamos evoluir. Na sequência dessa conversa, o Luiz Gustavo, ele conseguiu criar, ou até mesmo, vou usar o termo, parir, três modelos de caixas acústicas, tendo exatamente o mesmo gabinete. Porque eu falei pra ele, Gustavo, cuidado, uma caixa acústica não é uma caixa de sapatos com alto-falante dentro. É um circuito extremamente complexo. Um. Dois. A especificação de uma caixa acústica não é a especificação dos alto-falantes. Não é isso. O alto-falante nasceu para ser enclausurado. Mas como? Você não pode enclausurar de qualquer jeito, porque é uma brincadeira, vamos dizer assim, no meu jeito de falar, mas, na realidade, ele foi concebido para ele fazer parte de um gabinete que ele vai ter toda uma complexidade em eletroacústica que é extremamente difícil de medir como ouvido humano, como uma percepção musical, tal como Abraham, o meu cliente, tem e mantém até hoje, 30 anos depois. Tchau. 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 Tchau.